Minha cara de nervoso vai me estar impagável. Já tô vendo que eu vou dar ré várias vezes até eu fazer esse... Eu não faço a mínima ideia de como eu vou colocar esse carro na garagem, mas eu vou botar. Que pode vir... Ah, de novo outro carro, cara? Ah, não. É um ET, não vai pra trás e vai pra frente até eu acertar. Já fez o seu carro no trânsito. Calma, eu tô alinhando. Ela fica assim, ó. Tá mais desesperada que eu. Vou me estressar. Como é que para o carro na garagem? Oi, gente. Tudo bem? Vamos lá, mais um dia. Voltei de viagem. Vamos ver se eu consigo fazer os 21 dias direto. Porque eu voltei de viagem e minha vida virou de cabeça pra baixo. Cara, meu pai já vai. Ele já botou um retrovisor aqui no meu carro que é diferente. Que é o retrovisor maior. Que eu consigo enxergar os vidros atrás também. Gente, ele inventa que cada ideia... Eu nem me acostumei com o outro, ele já trocou aqui. Minha mãe vai entrar já já. Ela tá segurando o portão da garagem. Porque esse portão é empenado. E da primeira vez que eu fui sair, Raspou no carro. Aí ficou a tinta do portão no carro. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Cara, não dá pra chegar mesmo pra frente não, esse banco. Daqui a pouco eu tô lá na frente. Diz que quando é recém-habilitado, coloca o banco lá na frente, né? É meu jeitinho. Deixa eu ligar o ar. Tá com calor do carro. Passou? Acho que passou. Tem que dar uma resíduo aqui. Senão vai bater no carro na frente do vizinho. Não sei se eu gostei muito desse retrovisor, não. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ai, muito... Muito grande. Ah, gente. Não falei nada, mas eu treinei ladeira. Treinei aqui dentro mesmo, que tem uma subidinha de neve. Mas, enfim, deu pra treinar. Meu pai tava do meu lado, né? Mas acho que naquele dia ele deve ter assistido o vídeo. Não sei. Ele tava calmo aquele dia. Olha só, esse vidro é engraçado. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Esse carro fala muito barulho, ar-condicionado. Olha só. Pra que um vidro deste tamanho? Acontece que parece que as coisas estão mais longes pra mim, ó. Eu consigo ver os vidros de trás, né? Olha o tamanho disso, gente. Meu pai saiu vento e deram. Gente, tô esperando a minha mãe. Acho que eu vou fazer o mesmo percurso daquela outra vez que eu gravei pra vocês. Porque como eu fiquei sem pegar no carro, pra mim parece que é uma eternidade, né? Foi só alguns dias. Eu já tô vendo o pessoal olhando a adesiva atrás do meu carro. Porque eu coloquei outro, eu coloquei um lá atrás escrito. Se buzinar, eu vou ficar nervosa e o carro vai morrer. O carro não tá ligado. Os vizinhos já sabem tudo que eu tenho medo de dirigir. Ficam rindo, né? Ele era instrutor de alta escola, gente, desse vizinho. Aqui tem um sinal, gente, nessa rua. Por que eu bati na placa? Deixa eu ver, o sinto quer fechar. Ai, meu Deus, o sinal tá com defeito, é? Gente, o sinal tá com problema. Nossa, que sacanagem. Ó, depois desse carro que dá. Depois da moto. Não, ó, mãe, pode andar? Vai andando. Vai, mas vamos parar. Vai depois desse carro aí, agora. Meu Deus, cara, o sinal tá bugado logo na boca que me teme de jeito. Agora vai leta. Você é leta? Minha cara de nervosa vai evitar impagar, viu? Isso aí, mas tem que forçar a barra. Tá bem que o nosso atraso não conseguiu. Ele deve ter tido um batido aí a barra. Vamos abrir. Você tá muito exercitando. Já tô avisando. Aqui já vai descendo, já vai do lado direito. Caixa pra cá. Isso. Ó, o sinal tá... O doido que atravessa. Vamos lá. Agora dá uma paradinha. Obrigado, ele. Parece que o carro morreu. É, mas vai. Espera isso aí, ele. Vai chegando pra frente um pouquinho. Porque dá espaço pra ele. Calma, não fica falando o que eu tenho que fazer logo que eu fui nervosa. Fica falando que vai. Comentaram assim, essa rua não é de uma única. Não, não é de uma única, gente. Acontece que o pessoal para na outra mão. Fica uma fila de carros parados. Dane-se ele. Vai na sua. Ele que jogue pra lá. Dane-se ele. Espera um pouquinho. Isso aqui não fecha, não. O porteiro não vai fechar porque ele vai ficar com pena de vez. Dá uma bolsadinha. Agora acelera pra ele. Vai. Vai que vai. Olha que eu não memorizei a placa ainda. Não, mas pode fechar pra me dar susto que eu tenho que treinar. Tem que treinar pra o carro não voltar. Mas e aí, tá legal no volante? Ui, eu tava viajando, agora que eu tô pegando de novo. É mesmo? Pode fechar na minha cara pra eu treinar. Obrigada. Meu, foi tudo certo. Tá todo mundo na torcida, gente. Acho que eu fiz esse percurso mais rápido do que da outra vez. Na próxima vez, gente, eu vou filmar... Será que eu tento botar o carro na garagem? Eu tenho que ter um carro igual esse, o Cherry, que é pequeno. Eu vou conseguir estacionar ele tranquilamente. A caixinha de ovo. Viu o retrovisor que me apagou todo? No tamanho? Pra que isso? Só que ele fica com sossega, gente. Agora que eu... É pra eu ver os carros atrás, no... Pelo... Pelo vidro de trás também. Não, primeiro ele botou o retrovisor que tinha a câmera. Aí deu ruim, né? Porque o negócio é meio... É da autônica. É vagabal. Vai tentar botar? Eu vou bem tentar, mas será que vai vir algum carro de lá no final da rua agora? Não, vai tentar. Eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar. Vai colocar de frente, gente? Vou tentar colocar a garra na garagem pra esse vídeo não ficar parecido com o outro, tá, gente? Por vocês. Vocês estão me incentivando. Incentive mesmo. Preciso que ela dirija, gente. Eu também preciso que eu dirija. Não, hoje eu acho que eu fiz mais rápido. É, hoje eu já fiz. Só já tá passando um quebra-mola bem melhor. Tô anada que eu não tô fazendo do jeito que o Luizinho quer que eu faça. Então agora eu já vou lá abrir o portão, botar os cachorros pra dentro. Então você vai ficar e conversando com o quê? Todo dia, gente, aquela rua me faz passar um susto diferente. É placa que eu mato. É gente que chega na minha... Pensei que o carro ia andar. É gente que passa, que vem do outro lado assim, para de frente comigo. Hoje, se não, não tava funcionando. Eu fico me tremendo, ó. Vou tentar colocar na garagem. Só que o portão da garagem é empenado. Então ao invés dele ficar assim, ele fica assim, ó. Mas eu não consegui. Tô cheio de dois de cabeça, gente. Porque os últimos dias têm sido estressantes. Eu não tô dormindo direito. Depois eu falo com vocês o que aconteceu. Porque quando tá acontecendo alguma coisa de ruim ou de bom, eu gosto de contar só depois que passa, que acontece. Enfim. Aí quando eu for fazer o percurso maior, vou filmar pra vocês também. Vou filmar tudo que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Tá na primeira marcha. Seta. Freio de mão. Olhar pra todos os lados. O carro tá voltando. Ai, que ódio. Fica uma subjinha. Agora vamos lá. O carro do vizinho. Eu já tô vendo que eu vou dar ré várias vezes até eu fazer assim. Vai atrás primeiro. Eu não sou tão boa assim. Calma, gente. Que pode vir. Eu nunca botei o carro na garagem. Ele tá indo pro lado porque eu não quero que ele vá. Eu quero que ele vá pra lá, droga. Leva pra esse lado. O carro não vai entrar. Eu vou botar esse carro. Eu só tenho asas. E não vou mais. Tive que parar no meio fico. Tá vendo um carro atrás de mim. Eu vou nem ir. Não vou nem voltar. Porque ele é táxi. Eu não faço a mínima ideia de como eu vou colocar esse carro na garagem. Mas eu vou botar. Pausa porque o táxi vai pegar o meu celular. Gente, meu pai tá jurando que eu tô botando carro todos os dias na garagem. Só que eu nem tô. Que deselegante. Será que tem alguém me filmando? Pra eu botar no TikTok? Calma aí. Tipo assim. Pessoa que não sabe dirigir é um problema. Acho até que eu vou conseguir agora. Sabia que eu podia chegar pra frente. Calma. 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 Que pode vir. Que pode vir. Ai, de novo outro carro, cara. Ah, não. Segura o portão. É um eterno. Vai pra trás e vai pra frente. Até eu acertar. Já fez o caso no trânsito. Calma. Eu vou conseguir. Já tá filmando ali. Tinha que tá filmando isso lá de cima pra eu rir depois. Calma. Eu tô alinhando. Ela fica assim, ó. Tá mais desesperada que eu. Gente, pelo amor de Deus. Que já fui por dentro. Vou me estressar. Como é que para o carro na garagem? Calma. Calma. Gente, ela fica... Vai bater aqui. Vai bater aqui. Eu tô vendo que não vai. Eu vou entrar nesse carro na garagem. Eu sou teimosa. Eu sou taurina. Esse carro vai entrar em nome de Jesus. Amém. Eu sou demais. Eu sou demais. Eu começo outro vídeo falando que eu não sei dirigir. Agora eu já tô falando que eu sou demais. Eu sabia que a minha teimosia ia dar certo. Não arranhou. Deve ter lascado na frente. Deve. Porque passou... Coisou no meio fio. Ô mãe. Arranhou aí na frente? Por causa do meio fio? Porque você falou que raspou. Quando eu tava subindo na garagem. Vamos ver como é que tá. Gente, quase que eu desisti. Deixa eu ver se tá filmando isso. Olá, segmores da Isa. Ela ficou tão empolgada ao conseguir guardar o carro na garagem que esqueceu de gravar o final do vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam pra ela fazer mais vídeos no carro. Um beijo e até a próxima.